Oi lindudas e lindudos, tudo bem? Gente, tô muito feliz porque hoje finalmente me deu aqui uma... Um surto criativo pra gente fazer o quê? Pra gente fazer uma maquiagem pra tu usar todo dia, e sim, isso é a cadeira, tá? Me respeita, não fica pensando essas coisas de mim, que eu nem tô mais ingerindo lactose, então me respeita. Enfim, cês tão cansada de ver rebocão aqui, né? Maquiagem elaborada, sei que cês tão tão cansada, mas cês sempre falam, Duda, posta uma maquiagem pra mim que não sei maquiar, pra mim que quero fazer uma coisa básica pra ir trabalhar rápido e fácil, então eu tive uma ideia de fazer uma maquiagem pra te usar todos os dias, pra qualquer ocasião, muito fácil, pra quem não sabe maquiar mesmo. Lembra daquele nosso quadro? Maquiagem pra quem não sabe maquiar? Então, é isso, tá de volta. Dessa vez, não só tá muito fácil, então assim, presta atenção, e se tu piscar, tu perde, tu não reclama que tá fácil, porque eu fiquei um tempão sem postar maquiagem fácil, se pedir maquiagem fácil, tá amiga? Já clica no gostei aqui pra mim, colabora e ajuda no crescimento do nosso canal, eu preciso de vocês, esse canal sem vocês, não é nada, então clica no gostei, compartilha o vídeo com essa amiga que não sabe se maquiar, te inscreve aqui embaixo se você ainda não tá inscrito, que estamos rumo a 2 milhões e meio de lindudas e lindudas, eu tô muito feliz! E inclusive, tu fica até o final do vídeo, porque vai ter uma surpresa nesse vídeo também. Mas enfim, além de fácil e tudo mais, vai ser uma make que vai combinar com todas as roupas e com todas as cores de batom, por isso que tu vai poder usar todo dia, então. Chega de falar, matraquear, e vamos uma vez maquiar, porque é tão rápido que se tu piscar, tu perde, então vamos lá! Então vamos lá como é que tá, né? Vamos colocar o chiclete fora, vamos ser uma blogueira fina, uma blogueira comportada. Já limpei minha pele, tá tudo limpinho aqui, já hidratei, é um passo muito importante, amiga, eu sei que tu quer uma coisa simples, tu não quer maquiagem com quase 62 mil passos, com milhões de pincéis diferentes, e um monte de ferramenta ali fica até vermelha, porque é uma coisa que acontece muito, né? Tu vai na internet buscar um tutorial e a blogueira acha que aquilo é simples e nunca é. Então hoje realmente eu me comprometo, porque o maquiagem, pra quem não sabe maquiar, sempre foi muito bem recebido por vocês por ser muito simples. Então, não vou me encebar, não vou me inventar moda, vou fazer o básico pra te deixar beautiful, linda em todos os dias da tua vida, pra qualquer cor de batom, qualquer tom de roupa, e é isso. Vou usar a base ultra cobertura da Dylos, tem até Sinceriduda, ou é Funciona Decepciona, dessa base no canal, já indiquei no meu top 5 de bases, porque eu realmente... Bases nacionais, top 5 de bases nacionais, porque eu realmente gosto muito dela, tá? Ela promete ter 8 horas de hidratação, miga. Então, né, é aquele ditado. Opa, peguei a cor errada. Esse é o ditado. Ah, bom. Agora sim, bege claro, tá? Eu vou aplicar onde essa base? No centro do rosto, com o dedo mesmo, tá? E eu vou espalhar mais ela, pra ela, de fato, iluminar o meu rosto, tá? Como eu tava fazendo aqui com essa cor, um pouquinho mais clara, que o meu tom de pele... Tava gravando e o quê? Isso mesmo, miga. Eu não vi. Então agora sim, com a base certa, eu vou aplicar com o kabuki mesmo. Eu ia aplicar com a mão. Se tu quiser, tu pode aplicar com a mão, tá? Mas minha mão, ela já tá muito seca de eu lavar. No inverno, a minha mão fica muito seca. Então, só pra, né, colaborar com a bicha, depois não ter que usar demaquilante, mais sabonete. Parece um fantasma nesse momento. Sim, normal. E já vou aplicar aqui na olheira também. Aplica por todo o rosto. E tu viu que eu tô aplicando, ó, e espalhando, porque essa base tem uma cobertura muito boa, tá? Então, pro dia a dia, ó, aplica e estica mais a base. Tu não precisa ter várias bases. Tu pode ter a mesma base e mudar a quantidade e estilo de aplicação que tu já vai ter um produto diferente, sabe? Precisa aplicar base, Duda, tipo, reboco? Não, não precisa. Tu pode aplicar só corretivo, mas eu, como tenho algumas manchinhas, eu tava numa fase com bastante georgiana, que tu não sabe, são as minhas espinhas, então eu já prefiro aplicar a base, que daí eu já consigo neutralizar toda a tua tua pele, uniformiza, fica bonitinho, rapidinho. Tipo assim, leva um minuto pra aplicar a base, ainda mais esticando ela, assim, com pouco produto, tá? Já temos a nossa tela plana, aqui bem beautiful. Eu vou pegar o blush da Dylos na cor Terra 16, que assim, é dito e tudo mais, mas eu acho que é super importante a gente dar um contraste pro rosto, principalmente se tu usar base, como for o meu caso, tá? Aonde que eu vou dar esse contraste? De onde que eu faço esse just desse contorno, amiga? Ó, eu tô usando um pincel fino, tá? Porque é mais fácil pra ti reproduzir isso, sem sair da região de contorno. Tu pode usar um pincel mais gordinho, assim, ó, ou mais chanfrado, o que tu tiver. Mas quanto mais fininho e ao mesmo tempo fofinho for o pincel, não for duro, mais fácil vai ser pra ti, tá? Ó, começa da tua testa e tu notou que eu não selei minha pele, né, amiga? É isso mesmo, tá? Eu não selei porque o blush é um pó, certo? Então se ele é um pó, ele vai selar a pele. E aí, ele ao entrar em contato com a base diretamente, sem a pele estar selada, ele vai durar muito mais. Não te assusta que isso aqui vai suavizar, tá? Ele fica forte logo que a gente aplica porque a base ainda tá úmida. E porque eu vou mais, ó, depositar do que arrastar. Primeiro eu deposito e depois eu esfumo arrastando. E o contorno, aonde que eu faço, Duda? Se tu quer afinar o teu rosto, como é o meu caso, tu vai fazer logo aqui em cima da orelha, ó, como se fosse a costeleta em direção à boca e parar de um a dois dedinhos antes da boca. Quanto mais perto da boca ficar, mais tu afina teu rosto. E não é porque a maquiagem é dia e porque tu é iniciante que tu não pode usar contorno. Porque o contorno valoriza muito o rosto da gente, sabe? Ele dá ângulo, ele devolve a sombra. Então, amiga, perde aí um minutinho a mais, mas faz um contorno, treina, porque não é difícil, principalmente se tu usar essas diquinhas que eu te dei de usar o pincel mais fino e tudo mais e ir com a mão leve. Vai desando o produto aos poucos. Isso aqui é uma manchinha que eu tô, tá, gente? Não repara. Eu não sei nem o que que é. Eu sei que ela tá aqui, é tipo um relevinho assim e tá ressecado. Minha pele no inverno fica toda cagada. Então é a vida, né? Fazer o quê? Pronto! Só vou contornar essas regiões. Se tu for mais ousada, tu pode vir um pouquinho na mandíbula, no queixo, tu pode vir no nariz. Eu não vou contornar, porque é pra ser uma coisa um pouco mais simples. Aí agora, eu vou aplicar o meu blush na mesma perspectiva aí, de que a minha pele tá úmida. Então se eu aplicar o blush agora, ele fixa mais, além de ficar mais pigmentado. Vai ficar meio patati-patatá? Talvez! Mas vai durar muito mais e quando tu aplicar o pó, tu consegue suavizar isso, tá? Eu tô aplicando o blush Pêssego 06, que eu adoro, da Dylas. Eu uso há muitos anos esse blushzinho, porque ele dá esse agente de saúde super delicado, assim, sabe? Esse blush até pra noivinhas, assim, fica muito fofo. É legal. O que é legal é o resultado, tá? Não te apega muito à construção, porque realmente não tá construindo muita coisa ainda aqui, né? Tá construindo, mas tá tudo muito reboco ainda. Tá muito no reboco. Nossa, ser digital influencer não é fácil. Eu tô comendo uns amendoim aqui enquanto eu faço o vídeo bem faceira, pra olhar meu dente. Ai, querida, tudo bom? Todo mundo tá vendo que tu tá comendo amendoim e talvez pareça um feijão, né? Então eu vou pegar um fio dental e vamos parar de comer amendoim até o final do vídeo. Olha, nunca fui tão humilhada na minha vida. Lição do dia. Se for gravar, não como amendoim. Vamos selar a pele. Eu vou aplicar o pó compacto da Dylos também. Que sim, amigo, hoje é tudo Dylos, tudo baratinho, excessivo, nacional. Que a Dylos me convidou pra testar o lançamento com vocês que vai estar no final desse vídeo. Me desafiou a fazer uma maquiagem que ficasse bonita e fosse útil pra todos os lançamentos que eu vou te mostrar. Então, né? Dylos sempre com a gente aqui no canal, um parceiro de óculos muitos anos. Tenho um carinho muito grande por eles. E fico muito, muito feliz de falar deles aqui no canal. Espontaneamente, na maioria das vezes, mas quando eles me convidam também pra trabalhar com eles, é um prazer, assim, obviamente, muito maior porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Que a gente plantou isso por anos pra hoje conseguir trabalhar e ter esse reconhecimento, né? Então eu fico feliz demais. Eu aplico pó em todo o rosto. Não é muito, tá? É pouquinho que tá no pincel, mas eu vou polindo toda a minha pele. Daí tu vai falar, nossa, Duda, mas não é pro dia, amiga? É pro dia ainda. Tá? Mas é o pó que faz com que a tua pele fique selada e a tua maquiagem dure mais, consequentemente, por estar selada. Então sela direitinho aí. Não deixa de selar. Eu sei que às vezes a gente tem medo, né? Mas o pó é teu amigo. É ele que guarda durabilidade, tá? Pra tua make. E com o pó aplicado, tudo já vai ficando um pouco mais suave. Tu vai ver que até o final vai suavizar um pouco mais ainda. Eu poderia aplicar iluminador, mas a gente quer uma coisa simples. Ai... Simples! Não é assim, rápida. Então não vou aplicar iluminador e vou ir pra minha sobrancelha. Eu vou usar a lapiseira universal da Dylos pra fazer aqui, né? Uma reforçada na sobrancelha. E por mais que tu não saiba maquiar, sempre dar essa pintadinha na sobrancelha faz a diferença. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer um lado só e tu vai ver o que eu tô falando. Diga, me fala essa sobrancelha na vida? Não tenho o que falar. Entendeu? Pra mim, sobrancelha muda o rosto da gente. Então, quando é pro dia a dia, eu faço um pouquinho mais leve, mas eu gosto desse olhar mais marcado. Daí, se tu não curte, tu faz menos. Mas eu acho que não deixa de fazer, porque é ele que dá o contorno pro teu rosto. Eu já ia pra máscara, mas eu tive uma ideia. Mica, não vamos fazer assim também algo assim tão simples, né? E lá vamos lá. É simples, mas não precisa ser tão simples. Eu vou usar agora a caneta delineadora da linha Cat e da Dylos. E aí tu vai falar, Duda, sua louca. Eu não sei delinear. Calma, minha. Calma, porque com caneta é muito mais fácil. E eu vou te dar uma diquinha que vai te ajudar também, tá? Te garanto, ó. Faz comigo aqui. Quer ver, ó? Ah, cocheira. Um pontinho aqui no começo. Bem rente, tá? A linha do Cílios. Tem algum pelo aqui que tá me infernizando. Outro aqui, outro pontinho mais aqui e outro aqui. E aí, o que que tu vai fazer de fora pra dentro? Tu vai ligar um ao outro, ó. Pode ser com o olho aberto, mas se tu preferir também tu pode fechar, ó. Dá uma leve puxadinha só pra te ter mais precisão e vai ligando. Ó, contornei o olho. Não foi tão difícil assim, ainda dá pra dar acabamento, mas enfim. Outra diquinha. Faz um pontinho aqui, um aqui, um mais pra cá e um aqui. Pode ver que ficou maior, mas não tem problema porque, ó, eu vou emendar e vai sair o meu gatinho. Aí eu não vou deixar ele assim, ó, com essa divisão. Então aqui o segredo, ó, é trazer pra pálpebra na mesma altura que tu traçou na móvel. Tá vendo? E aí vai preencher. E pronto! Ó, tu pode fazer na mão livre, se tu tiver habilidade, não tem problema. Mas se tu não tem, faz assim com os pontinhos, vai ligando, aos pouquinhos vai dando acabamento e usa a caneta, que faz toda a diferença, é muito mais fácil. Não tem por que tu não te jogar no gatinho durante o dia, mas eu faço mais fininho, tá vendo? Miga, assim eu me empolguei. Eu engrossei um pouquinho dele, eu podia só ter coisa desse aqui, ó, cortado ele pra ele ficar mais fininho, mas eu acabei engrossando na pálpebra porque não adianta, pro meu olho eu acho que fica mais bonitinho, tá? Mas aí eu vim pra te dar uma dica, ó. Eu vou pegar um pincel, língua de gato e um pouquinho de corretivo, de corretivo não, desculpa, de base, da base que eu usei. Pouquinho aqui na mão, ó, e vou vir, tá vendo que ele ficou meio tremidinho? Isso foi por causa de um dos pontinhos que eu tracei aqui, ó. Se tu for usar essa técnica, isso pode acontecer. Então, vou dar uma arrumadinha pra deixar ele bem, bem certinho com a própria base, ó. Só que aí, vai ficando preto no pincel. Então, limpa o pincel na mão pra tirar o preto. E aí pra finalizar, óbvio que eu vou caprichar na máscara de cílios, eu vou usar a Power Efeito Boneca da Dylos. Máscara aplicada, já dá um olharzinho assim, bem mais bonecrinha mesmo, né? É, agora vamos pro lançamento de uma vez, né? Porque já tá demorando demais, tu deve estar curiosa aí se tu ainda não sabe o que que é. Mas tu me segue no stories, tu já sabe o que que é, porque eu achei tão fofo, gente, que eu tive que mostrar por lá, porque é muito bonitinho. E sim, eu estou falando da coleção Flamimos da Dylos, que vem com essa embalagem assim, ó, super fofa. É um flamingo? Ah, o meu tá... Tá... Coitada, tá desencontrado, um minuto. É um flamingo, e tu arruma a perninha dele aqui, né? Que fica embaixo com a tampinha, e fica um flamingo, gente, na embalagem do batom. E o que eu mais achei fofo foi o nome, né? Que não é flamingo, é flamimos, entendeu? Mimosos, bonitinhos. Eu vou começar te mostrando as cores, e aí eu vou falando um pouco mais sobre cada um, tá? Esse aqui, ó, que é um tonzinho mais nude, é o Enamorado. Ele é mais cremoso e quase translúcido, assim, sabe? Ele é muito confortável, e isso se dá bem provavelmente pela fórmula que é enriquecida com manteiga de capuaçu. Então, assim, é super hidratante agora pro frio. Aqui no sul tá fazendo 8 graus nesse momento, assim, a boca da gente fica toda rachada, a pele fica rachada então, né? Hidratação e conforto é super importante, e ele dá uma corzinha linda na boca. Não é aquela cor super cobertura, é aquela coisa, assim, de cor de boca, hidratada, saudável. E essa cor é muito fofinha, super dia a dia, combina com tudo, não quer pensar muito, coloca, fica uma boquinha bonitinha, hidratadinha, com uma corzinha. Próxima cor é a pluma cor de rosa, que também é super confortável, porque tem esse efeito brilhante e é mais hidratante, mais cremosinho, né? Que nem a cor anterior. E ele é esse tonzinho de coral, rosinha coral, assim, sabe? Que eu acho... Olha como fica fofinho na boca, gente. É muito romântico, assim, né? Muito bonitinho também, combinou com o meu blush até sem querer. E esse tipo de batom mais cremoso, tipo esse e o anterior, são os mais fáceis de aplicar, porque eles não têm uma aplicação dura, né? Tipo, ah, saiu da boca, borrou muito, é difícil de corrigir. Então, pra ti que não sabe, maquiar também é sempre uma boa pedida. O próximo é o exuberante, que já é essa cor assim, ai, gente, esse rosa mais intenso, maravilhoso, ele tem um pouco mais de cobertura. Também é mais cremoso, só que ele tem brilho mais efeito semi-brilho, sabe, né? Super brilhante, então por isso ele tem mais cobertura. E fica essa cor, belíssima, tá vendo que ele dá uma corzinha a mais e não é tão brilhante quanto os outros, ó? E eu achei que a cor dele tem muito a ver com o Flamingo, né? Muito lindinha. Agora a gente vai pro coradinho, que é uma das minhas cores preferidas, se não a preferida. A fórmula desse e já é mais aveludado, porque ele é mate, tá? E ele continua sendo confortável, mesmo sendo mate, mas isso faz com que ele seja de longa duração, dure mais, né? Por ter esse efeito sequinho e ter a transferência muito mais baixa pelo acabamento. Por isso mesmo, ele também acaba tendo muito mais cobertura, não mancha e também não craquela, fica super confortável, mesmo sendo mate, além de ser essa cor assim que, gente, eu achei linda demais, assim, eu sei que é uma cor que a gente pensa muito no verão, né? Mas eu, sinceramente, achei que ficou super legal com esse meu look, assim, mais inverno, deu uma alegrada, né? Já que no inverno a gente usa tanta cor escura, tanta roupa preta, enfim. E aí, por último, temos a rosa rara, que também é mate, tem essa mesma coisa de ter esse efeito aveludado, mas ao mesmo tempo trazer conforto pro lábio. Muita cobertura, ó. Gente, eu aplico assim, tipo, uma vez ele já pigmenta na hora. Como é mais mate, tem esse efeito mais sequinho. Também é de longa duração, ó, não mancha na boca, não craquela, ó. E olha que eu já tirei e passei batom, passei, batei, e a meia boa continuar bonita. E essas são as cinco cores de Flamimos que a Dailos lançou, que são realmente batons muito confortáveis. Eu adorei o range de cores, assim, achei que a escolha foi tudo a ver com o tema, né? Com o Flamingo super alegre, super versátil, que realmente combina com várias coisas, mas vocês viram que as cores são bem diferentes entre si, né? Por mais que a maioria delas ele tenha um fundinho mais rosado ou mais coral, são diferentes. E a make que a gente fez combina e fica linda com todas elas, assim, como com qualquer cor de batom que tu queira usar, com qualquer textura de batom, tu pode jogar nessa maquiagem aqui, amiga, que vai dar certo, tu vai arrasar no teu dia a dia. E pra concluir, na verdade, duas coisas pra concluir. Primeiro, assim, pra mim, todos são muito fáceis de aplicar e eu achei interessante essa sacada da Dailos de fazer a coleção com texturas diferentes. Assim, tu... Se tu não gosta de batom mate, tu tem ele mais cremosinho, mas o mate ao mesmo tempo tá mais aveludado, tá mais confortável. Então, tem pra todos os gostos, sabe? Também mais fáceis de aplicar por não ser só batom mate. Enfim, achei essa sacada bem inteligente, sabe? Da parte deles, além das cores, que como eu já falei, achei super fofas. Por mais que todas elas tenham esse fundinho, né? Tipo rosinha ou coral, são cores diferentes entre si, né? Não é tudo a mesma coisa, parecido. E todos eles são muito confortáveis e hidratantes também porque eles se preocuparam com a fórmula. Então, na composição deles tem colágeno e vitamina E, que é antioxidante, então ajuda ali na remoção de células mortas dos lábios, na renovação, né? Pra ficar com... lips of angel. Então, ao mesmo tempo que tu tem um produto que deixa tua boca bonita, né? Com efeito legal. Também cuida da saúde do lábio, que eu acho que é muito importante principalmente pra esta época do ano, principalmente se tu mora no sul, amiga, como eu. De onde tu é? Comenta aqui embaixo, quero saber de onde tu é e quantos graus tá aí na tua cidade. Me fala se tu já tá com os lábios rachados ou não. Mas aí tu deve ter notado que eu tô te mostrando esses batons com a embalagem fechadinha. Isso porque a Dara me mandou dois kits de Flamimos e eles não me pediram cascaio pra fazer isso, tá? Eles nem sabem que eu tô fazendo isso, na verdade, mas eu tenho certeza que eles não vão se importar pelo de gato, tá, amiga? Já sabe que é normal. E eu vou dar esse segundo kit, ó, que tá fechadinho com as cinco cores pra um de vocês, meus inscritos, que afinal de contas, gente, tudo isso aqui nesse canal só acontece graças a vocês. Então, acho que nada mais justo, ganhei repetido. Quero presentear um de vocês ou uma de vocês aqui do canal que queira que esteja interessado, porque realmente essa coleção tá muito fofa, né? Pra deixar assim na tua penteadeira, os flamenguinhos bonitinhos. Pra participar é só te deixar um comentário aqui no vídeo comentando aí o que tu quiser sobre o vídeo, mas me contando qual tua cor preferida de flamengo e porquê e deixando teu e-mail. É muito importante tu deixar teu e-mail que eu já sei que tu tá participando e eu tenho uma forma de entrar em contato contigo, senão depois, amiga, eu fico louca e não consigo te contratar. Imagina se tu ganha e eu não consigo te contratar porque tu não deixou o e-mail, então deixa o e-mail, tá? Aí clica em gostei aqui no vídeo porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo, ajuda o YouTube a entender também que tu gosta desse canal. Lógico, né, amiga? Já te inscreve no canal, né, amiga? Eu não consigo acreditar que tu vem pra cá assiste meus vídeos e não é inscrito. E os pelos de gato tão me fazendo realmente... Então não deixa de te inscrever. O resultado vai sair aqui na comunidade do YouTube nessa data que tu tá vendo aqui porque como eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, na data que tu tá vendo aqui. Tá bom? Mas é isso, amiga. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquei super feliz de fazer essa proposta bem fácil pra vocês. Eu sei que ela não parece tão fácil, mas testa aí que tu vai ver que com a prática em 5 minutos tu consegue terminar. Talvez em uns 8 por causa da delineada. mas tu consegue terminar essa meia e ficar bem linda aí pra combinar com qualquer batom no teu dia a dia, tá bom? Se tu gostou não me vai embora sem clicar em gostei, hein? Compartilha com as amigas tudo e a gente se vê aqui segundas, terças, quintas e sextas. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau!